Oi pessoal, Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo, é isso aí, vocês todos bem-vindos no nosso canal, esse é o DSL, olhando a cidade, mostrando para vocês tudo que Belém e região metropolitana tem, é isso aí, Rio, Galapés, Praia, Rua, Barra, enfim, pessoal, nós estamos aqui em Coracy, aqui no Distrito de Coracy Parreto, aqui é a nossa orla, né, de frente para a nossa querida Bahia do Bajará, vamos chamar aqui em Coracy, eu gosto de mostrar algumas coisas, né, aqui da nossa querida vila, pessoal, vocês estão bem-vindos, você que chegou agora, por favor, vai lá, se inscreve, você que já assistiu o nosso canal, muito obrigado, curtindo e aproveitando, vamos para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.